E aí, jovens, firmeza! Começando aqui mais um vídeo review no canal Asgard Games, sobre de spawn, e vamos que vamos! O jogo que eu trago para vocês dessa vez é Oxygen Not Included, jogo simulador, né? Vocês que não conhecem esse tipo de jogo, seria um jogo onde você faz manutenção de base, você mantém uma base, você mantém uma cidade, você mantém uma aldeia, e você tem que evoluir ela enquanto você sofre de escassez, sofre de escassez de várias coisas em geral, tem que caçar, tem que, né? Dependendo, isso varia muito do tipo do jogo, mas a pegada sempre é mais ou menos essa. Esse jogo, Oxygen Not Included, é um jogo que eu gosto muito dele, porque vocês já podem ver aqui que ele é bastante animado, se vocês não conhecem esse jogo, vão dar uma olhada nele, tá? É um jogo que mesmo se você não gostar desse estilo assim, vai dar uma olhada, talvez você curta e comece a gostar desse estilo, tá? O jogo está em português, ele já foi lançado há uns dois anos, tá? Ainda não trouxe aí no canal, mas é um jogo que de tempos em tempo, às vezes eu pego um pouco para jogar, nunca joguei ele muito tempo, porque ele é um jogo bem difícil também, tá? E como o próprio título diz, Oxygen Not Included, ou seja, basicamente você vai sofrer, o maior problema que você vai sofrer nesse game relacionado à falta de oxigênio, tá? Então, sem mais delongas, eu vou entrar aqui no jogo, lembrando, pessoal, pause aí o vídeo, deixa aquele like, não esquece depois de deixar o comentário, de compartilhar o vídeo, isso ajuda demais o canal, tá? Agora que terminou a série do Tale of Mortals, eu vou conseguir trazer mais alguns reviews que eu já estava preparando para trazer para vocês, então aí, por favor, apoiem o canal e espero que vocês gostem. E vamos lá, né? Começando aqui, você pode escolher, como eu já até passei ali da tela, dá para você escolher sem problemas e sobrevivência. Sem problemas quer dizer que você tem bastante recurso, mas sobrevivência quer dizer que você vai se ferrar, né? E aqui, uma coisa já interessante é que o ambiente, o bioma que você vai estar, o local que você vai estar, quantidade de água e tal, vai ser gerada automaticamente toda vez. Você consegue definir algumas coisas se você quiser, para ter mais um padrão, um lugar que tenha mais água e menos outras coisas, que tenha gelo, que tenha veneno e tal, mas eu costumo fazer esses aqui que eles são... que ele é estável, né? Ele tem um pouco de cada coisa, tanto de boa e tanto de ruim, tá? E ele vai sempre ser gerado, ele gera um assílio para você, se você quiser repetir esse mesmo mundo, assim você consegue. Então é bem bacana nesse sentido. Uma coisa que esse jogo mais indicativo em si é a animação dele, a arte dele. A arte dele é, parece um desenho feito, um desenho de criança, vamos dizer assim, né? Mas é muito bem animado, muito bem elaborado, tá? E como eu estudo desenvolvimento de jogos, eu sei como é trabalhoso fazer uma... fazer algum sistema desse opulsionar, tá? E é muito legal, você pode olhar assim, ó... Eu já tenho os três personagens aqui para escolher no começo. Eles têm coisas diferentes. Esse aqui, por exemplo, tem mais habilidade de medicamento, medicamento, cozinhar, esse aqui mais de medicamento, esse aqui de cozinhar e maquinário. O bom é você ter um, ter pessoas com vários tipos de habilidades, tá? Uma das habilidades importantes, vou tirar esse aqui, deixa eu ver... Uma das habilidades importantes em si é cavar, tá? Resistência a germes diminuída, ciência diminuída, pecuária diminuída. Pecuária diminuída não é tão ruim no começo, ciência diminuída é ruim, resistência a germes diminuída é ruim também. A avação dele é aumentada, isso aqui é bom. Por aumentada, medicamento diminuído. Força aumentada. Maquinário. Tá, consegui fazer um verbo aqui de alguns... De uns... Esqueci o nome deles, ah, duplicantes, né? É, chamam aqui de duplicantes eles, né? E ele já fica com os nomes, tá? Aleatórios, tá? Dá para você alterar, se você quiser. Tem o nome da colônia aqui também, dá para você... Ele também pode ser gerado automaticamente, se você quiser. Vou colocar e deixar aqui, povo determinado. Deixa eu ver, acho interessante isso aqui. Bom, você praticamente começa com esses três no lugar totalmente fechado, como vocês podem ver. Sem nada. Lembrando que esses duplicantes que nós temos, eles têm necessidades, tá? Eles precisam de oxigênio, eles precisam de comer, eles precisam ir no banheiro. Eles precisam de comer um jogo de simulação, né? Por que que ele é simulação? Porque ele simula coisas da vida real, tá? Tem jogos que simulam coisas como estar no espaço, coisas do tipo, mais viajada. Mas esse aqui ele simula mais as necessidades dos personagens aqui, né? E cada um tem as suas peculiaridades, isso e você vai ter que meio que trabalhar com elas, tá? Enquanto você está evoluindo e querendo melhorar mais a sua base, tá? Então começando aqui, a gente já está com o lugar de água aqui do lado. Isso aqui é bom, então vamos já cavar. A gente pode colocar aqui, apertando o tab, a gente consegue acelerar, tá? Então assim, essa é uma habilidade muito útil, que é a de escavação. Tem alguns que não podem escavar, tá? Então é sempre bom você ficar atento para não pegar um duplicante que tenha habilidade de escavação, né? Porque tem alguns que não têm essa habilidade. Então vamos colocar uma bomba aqui, vamos fazer com que a gente já consiga água rapidamente. Já vou fazer eles também cavar aqui do lado, tá? A base que eu vou conseguir aqui também não vai estar uma das melhores, tá gente? Que bom! Tem bastante água em volta nesse aqui, já tive meio que sorte. O problema é que quando tem água assim mais para cima, a gente tem que meio que jogar lá para baixo. Uma coisa que tem que ser produzida extremamente rápido. Quando você vai destruindo, né, você vai abrindo esses espaços em si, com essas armas que parecem armas dos caça-fantasmas, né? Para quem é bem que nem eu já deve conhecer, você vai conseguindo algum minério. Se você passar o mouse em cima desses quadradinhos, você vai ver que tem um certo tipo de minério em cada um deles, ó. Isso aqui é minério de metal, minério de cobre, aí aqui tem água, aí isso aqui é uma planta, um nabo. Aí tem tipo de minério que isso vai ter, aqui tem terra, aí ele tem o quê? Salo cultivável. Então assim, toda vez que você destruir um desses blocos em si, basicamente você vai adquirir alguma coisa. Algum tipo de minério ou algum tipo, tá? Você vai usar para fazer cabo de energia, para fazer bateria, para fazer várias coisas diferentes, tá? Mas como eu falei, a priori, eu tenho que fazer um quarto. Então eu já vou meio que colocar esse quarto para cá. Quarto, cadê? Quarto, energia, oxigênio... Móveis. Estou fazendo tudo, mas não sei onde eu deveria clicar. Vamos ver onde eu coloco, acho que eu vou deixar aqui. De uma cama para cada, eu já vou colocar os blocos aqui cobrindo. Não sei como eu vou fazer a base. Você meio que consegue planejar o que você vai fazer, tá? Você consegue meio que colocar, tirar e tal. Eu quero colocar mais uma, duas camas. Duas camas, aí aqui eu já consigo fechar. E aqui eu vou colocar um caminho para baixo. Vou colocar mais cartinha para os outros andares pelos níveis. Tem vários atalhos, mas como eu não estou acostumado com os atalhos, faz tempo que eu não jogo. Boa jogação. Eu vou colocar aqui para você colocar para cavar, para parcelar e tal. Você consegue colocar prioridades nas atividades também. Por exemplo, imagina que você manda ele... Aqui eu estou mandando ele basicamente só cavar, né? Mas imagina que você quer que eu priorize a escavação dessa parte de baixo, tá? Por exemplo, dessa área aqui. Eu consigo ficar nesse aqui, nesse cara. Vou apertar P. E ele vai mostrar qual a prioridade que está agora. A prioridade 5 é a prioridade meio que normalzona, tá? Aí você consegue colocar 9 ou consegue colocar uma mais alta ou uma menor. Que vai fazer ela aumentar a prioridade em relação às outras atividades que você mandou eles fazerem. Então, eu posso fazer, por exemplo, eles focar em cavar aqui no centro antes de cavar em volta. Vocês vão ver que eles vão começar a cavar aqui no centro antes de colocar essas botas em volta. Assim você mesmo que consegue priorizar certas situações, né? Mais rápido e tal. Aqui eu vou colocar o banheirão. E também já vou colocar lavatório. Se eu jogar ele tem um conceito de germes, tá? Vou colocar o lavatório bem perto aqui da saída. Então assim, se você comer comida que está no chão, você vai adquirir germes. Aquela comida vai adquirir germes. Se você comer essa comida, você vai adquirir germes também, né? Você vai comer aqueles germes. Então, o mesmo princípio que a gente tem na realidade, a gente tem tudo simulado aqui. Então, o que vai acontecer é que situações como essa pode deixar o seu duplicante doente. Aí você vai precisar de alguém cuidar dele e tal. Vou priorizar uma parte. Se eles ficarem sem cama e ficar de noite, o que vai acontecer? Eles vão simplesmente dormir em qualquer lugar. Aí eles vão ficar mais cansados no outro dia, trabalhar menos. Eles também tem um horário que eles pausam para comer. Eles comem um canto que eu lembro de uma vez por dia. Então a gente já vai ter que produzir comida. Mas por enquanto a gente já veio meio que uma quantidade de comida, tá? Que ela está armazenada aqui nessa caixa de refeição. Mas pararam para comer. Aqui a quantidade de calorias que você tem guardada, né? Como se fosse uma comida que você tem guardada. Aí se você passar o mouse, você consegue ver, ó. Você tem 12 mil calorias em barra nutritiva e 5 mil calorias em naba. Esse naba, provavelmente, esses naba aqui que eu tenho colhido, né? Eu tenho destruído aqui e pego ele, né? Se você olhar aqui do lado, você também consegue ver outros recursos que você tem. Tipo terra, aqui eu tenho terra, naba, minério de cobre, carvão, arenito, areia, água, água. Tem uma quantidade absurda, tá? De recursos que você pode ter. Aqui eles comerem, aí depois eles começam a bater o papo. Esse jogo recebe bastante atualização, tá? Ele recebe atualização com frequência. Tá vendo como eu falei? Como eu não... Ou não consegui fazer a cama rapidamente, eles dormem no chão. Mas, tipo, no primeiro dia também não tem tanto problema, tá? Uma coisa que começa a dar problema se você não fizer rápido é banheiro. Cama também, mas banheiro eu acho que é a maior prioridade. Porque se eles começam a urinar, né? Fazer as necessidades fora de um banheiro, eles começam também a ter germes, né? Porque eles começam a infectar as coisas, né? E eles mesmos ficam infectados também. Aqui eu fiz umas portas, é pra você definir essas áreas fechadas, né? Porque o jogo tem um conceito também de salas. Se você clicar aqui, ó. Aqui tem várias coisas que você pode olhar, né? Parnel de oxigênio. Você pode ver onde tem oxigênio aqui e onde não tem. E pode ver também outros tipos de gases. Você vai ver aqui, ó. Eu abri uma área aqui que tem dióxido de carbono. Então, isso aqui é ruim. Não é respirável. Se eu vier aqui, o meu... Meu duplicante começa a perder vida, né? Então, assim, a gente tem que começar a produzir oxigênio. Tem que começar a transformar... É... Dióxido de carbono em oxigênio. Então, assim, tem um trabalho de frutagem. Por quê? Porque se você deixar esse gás aí, ele também vai te atrapalhar, mesmo se você tiver bastante oxigênio, tá? Ele ainda vai estar presente em algumas áreas. Porque os gases não simplesmente desaparecem, né? Outra coisa é o panel de energia. É onde tem energia. Até por enquanto, a gente não tem nada relacionado com energia. Que não precisa de energia. Aqui é relacionado com temperatura, tá? Como eu estou nesse planeta aqui, que ele é de boa no começo, né? Ele não vai ter muitos problemas relacionados com temperatura, pelo menos na área central. Você pode ver que tem umas áreas aqui que é mais quente, aí vai precisar de uma roupa protetora e tal. É... Aí tem o panel de materiais. Se você consegue... Identificar os tipos de materiais com ele, né? Tá em cada lugar. É... Relacionado com luz. O lugar com luz é aqui. É... Canamento. A gente não tem canamento ainda. Ventilação também a gente não tem. Aí aqui, painel de decoração também. Isso aqui é o menos importante por lá aqui no começo. Mas vai afetar o humor dos nossos duplicantes posteriormente. Aí, painel de germes, que eu estava falando agora há pouco, né? Olha aqui. É... Não tem nenhum germe nessas áreas. Tá? Não tem nenhum germe nessas áreas. Porque eles ainda não foram banhados nenhuma vez. Mas tem áreas do jogo que vai ter germes. Tipo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui tem germes. Você mostra até a quantidade de germes que tem. Tem... Cento mil germes lá. Painel de agricultura. Onde tem as plantas aqui. É... Se elas estão maduras ou não. Tem uma barrinha ali pra ver se elas estão maduras ou não. É... É... E aqui, como eu falei, é relacionado com as salas. É... Você consegue passar o mouse em cima dela. Você consegue ver o que você precisa fazer pra fazer cada tipo de sala, tá? Esta área tem paredes e portas, mas não possui uso dedicado. É... Normalmente um quarto com qualquer coisa. É... É... Latrina. Bônus de moral. Então, tipo, tem que ter um tamanho mínimo de 12. Aí... Também o máximo de 16 blocos. Tem que ter uma estação de lavagem, que é este aqui. E tem que ter... É... Privada. Então, assim. Aqui, quando eu terminar de construir, ele já vai formar. Já já eu volto aqui. Vocês vão ver que ele vai ter formado uma sala aqui, tá? Olha, já começaram a sentir necessidade de banheiro. Olha, este aqui já até mijou. Eu devia ter priorizado aqui e não priorizei, né? Olha, este aqui já se mijou. Olha, o que acontece? Eu já vou ter que mandar alguém limpar aqui. Olha, o outro também se mijou. O outro também se mijou. Tanto como se mijou, eu não consigo ir porquê até. Vamos colocar aqui na parte de germes. Vamos ver que ele já começa a ter germes aqui, olha. Tem uma quantidade de germes. Aí, se tivesse alimento aqui no chão, já ia efetar com germes. Aí, imagina, né? Olha, já estão sentindo falta de oxigênio também. A área aqui está sem oxigênio. Já já a gente vai preparar o oxigênio da área, né? A gente não precisa de comida por enquanto. A gente vai precisar de oxigênio, como eu falei. Vou colocar as baterias aqui embaixo. Vou colocar um gerador, dois geradores aqui. Para produzir oxigênio, tem esse difusor de oxigênio, que ele usa, basicamente, ele usa alga para produzir oxigênio, tá? Tem outra forma de você produzir oxigênio. Tem esse tipo de pedra aqui, que ele produz sozinho oxigênio, mas não vai diminuindo de tamanho. Não sei se vocês podem ver ali, mas tem os quilos que ele representa. Ele tem o minério consumível e aí, ali, 57 quilos. Pode ver que ele está diminuindo. Mas o que está acontecendo? Ele está produzindo oxigênio. Oxilito. Não sei nem se isso aqui existe, que verdade, tá? No mundo real, mas aqui no jogo não existe. Mas ele está produzindo oxigênio. O problema da maior parte dos materiais que tem aqui são materiais do mundo real mesmo. Para não ser confirmado se todos são, né? São químicos nem nada. Mas vamos lá. Eles começam a ficar com frio, por conta que eles estão em um lugar que está molhado, né? Com a urina deles, ele já viu. O que vai acontecer, gente? Ele vai ter um banheiro aqui. E eles vão ter que limpar, com frequência, esse banheiro também. Tirar os germes. Eu já vou ligar. Estou ligando as coisas. Para cá. Estão gostando muito das coisas que eles estão comendo. Por enquanto, você... Pouco que você faz... Cara, eu ainda não terminei de construir aqui. Pouco do que você faz vai... Vai influenciar no humor dos duplicantes, tá? Mas normalmente, quando eles estiverem mais evoluídos, eles estiverem em raios melhores. Tiverem treinado melhor, eles vão ser mais exigentes nesse sentido. Quanto melhor os duplicantes ficarem, mais você vai ter esse tipo de problema, tá? Por enquanto, o bordeiro está tranquilo. Agora conseguimos produzir as camas e tal. Bom, a longo prazo, seria interessante eu juntar essas piscinas d'água aqui, né? Então, ir abrindo aqui e tal. Aí, deixar mais fundo. Aqui, e depois abrir essa parte. Algo que dá para pensar em fazer logo mais. Mas tem uma coisa que é também importantíssima. Eu, pelo menos, não gosto de fazer, né? Quem joga muito avançado nesse jogo, talvez não... Não ache legal as coisas que eu faço aqui, né? Quem já conhece esse jogo, já é avançado nele. Deixa eu ver. Porque tem certas coisas que quem vai jogando vai percebendo que é melhor, que é pior e tal, né? Aqui já quer dizer que tem uma área aqui que eu já não consigo quebrar a parede. Aqui, está mostrando aquele chapazinho ali. Estou fazendo uma área de armazém ali embaixo. Como está meio que sem o oxigênio aqui, já vou parar a parte de energia. Agora, eu tenho bastante calorias aqui disponível, né? Bastante comida disponível. Então, eu não vou me preocupar com tudo agora. Esse bichinho que tem aqui, tem alguns bichinhos que eles atacam, tá? Mas esse aqui, ele é muito útil, porque ele come alguma coisa, não é muito que quer. E ele defeca carvão. Então, ele meio que produz carvão para a gente. Se você deixar ele por aí, ele vai produzir carvão. Depois dá para você fazer meio que uma fazendinha também, para tirar ele certinho em um lugar fechado. O que está faltando aqui? O que está faltando aqui? Entendi o que aconteceu aqui. Entendi o que aconteceu aqui. E aqui apareceu para você pegar uma nova pessoa para a sua colônia, tá? Aí meio que tem uma passagem aqui para ver o que você já completou, você já conseguiu fazer, eu fiz tipo uma cama e tal. Aí meio que você ganhou meio que um aqui, 20 aqui. Aí é meio que um parecer das coisas que você fez desde a última vez que disponibilizaram no duplicante para você, tá? Aqui tem as estruturas que você construiu e tudo mais. Dá para você dar uma analisada as pessoas que você tem, quantos de habilidades que elas têm. Ah, dá para até fazer um time-lapse aqui, eu não sabia que tinha não. Mas aqui é basicamente o consumo de calorias, você consegue analisar como que está. É bem jogo de simulação mesmo. E agora eu posso escolher um duplicante, né? Ou desses dois que foram disponibilizados para mim. Ou suprimentos, tá? Suprimentos seria interessante. No começo, depende muito de como você joga, mas começa com uma habilidade de V1. Ganha bons de atributo pela noite. Atlético diminuída, relação ao alérgico, cara, bem ruim. Medicamento aumentado, maquinário. Pode fazer até lá, vai ficar calmo. Tá. Vou pegar esse cara. Já temos um duplicante novo, Breno. Tem consumo e dor de energia, que estranho. Ô caramba. O que eu tinha colocado? Tem uma coisa também que é importantíssima, que já já vai ter, que é... Tem uma coisa também que é importantíssima, que já já vai ter, que é... A relação com pesquisa. Alguns duplicantes você vai pegar em algum momento, que eles vão ter, um trabalho de ronco. Então assim, se eles estiverem ronco, você vai ter que deixar em lugar separado. Depois não vai acordar as pessoas que estão perto. Ó, aqui eles já estão tomando dano de vida, enquanto dorme, porque tá com um pouco de oxigênio. Então, depois do tempo eles vão vir aqui e encher a bateria. E como você definir alguns certos tipos de regras para cada um deles, tá? Tipo, ah, o que eles vão priorizar em detrimento de outras coisas. Por exemplo, esse trator aqui, é... Tipo, esses que estão vermelhinhos, quer dizer que ele é bom, ele tem pontos nisso. Então ele seria bom em conzear, seria bom em pesquisar, é... Bom em atacar. Então assim, ó, posso colocar aqui. Quando tiver esse tipo de atividade disponível, ele vai priorizar. Vou colocar mais priorizar, mais... Esses dois é cozinhar e pesquisar. Eu vou colocar só pra sempre, porque tem outro cozinheiro aqui também. Aí operar, esse aqui é melhor. Esse aqui tem suprir, armazenar. Então assim, eles vão... Nessas atividades que estão marcadas, eles vão se dar melhor, tá? Basicamente é isso. Então se você quiser colocar a priorização deles também é bom. Por exemplo, quando eles vão fazer... Quando tiver atividade disponível que eles são melhores, eles vão priorizar. Basicamente é só pra poder ficar ali. Você pode também des-puralizar pra eles não fazer... Alguns deles não fazerem certas atividades, tá? Vou colocar uma estação aqui de pesquisa e de comida aqui também. Isso é muito incrível, só vou colocar aqui mesmo. Tem ele. Inédito. Bom, já já também vou ter que fazer um lugar para guardar água suja, né? Então, assim, provavelmente eu vou abrir aqui, aqui seria um belo lugar para eu guardar isso, já tem água suja aqui. E o importantíssimo, a gente não pode misturar água suja com água limpa, senão a água limpa fica com germes, aí a gente se ferra. Às vezes você vai encontrar água também, que ela não está pura, ela está com germes. Essa aqui é água poluída efetivamente, né? Mas, tipo, às vezes você vai encontrar água com germes. Olha, isso aqui, se eu não engano, ele produz água. Então, algo interessante para você manter, depois dá para você pesquisar, fazer uma pesquisa nele, para criar alguma estrutura nele para ele fornecer água para você. Tá, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, você tem o seu duplicante. Ele pode cair em certas áreas, tá? Ele está produzindo alguma coisa, ele vai lá, você manda ele destruir um bloco, aí ele vai lá e acaba destruindo o bloco que ele está aí em cima, por último, ou algo do tipo. Eu estou pensando em abrir essa parte, para liberar um pouco de oxigênio. Aqui eu não vou conseguir destruir um bloco que ele está aí em cima, porque eu não vou conseguir destruir um bloco mais duro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. depois vira água, mas bem assim, produz um gás que é não respirável que depois condense e vira água, que também gera um pouco de oxigênio quando eu vi que eu joguei não cheguei a encontrar um desses vamos comer e vamos dormir tem um dos meus aqui que pode evoluir, esse cara aqui ele é bom em manuseio, em operar maquinário e ele também tem uma força melhorada dá para priorizar ele em encanamento, dá para priorizar esse também em engenharia elétrica esse aqui ele já viu com um ponto, os outros ainda vão evoluir em algum momento, você vai colocando um ponto deles e depois vai atribuindo funções, eles pegam um chapéuzinho daquela função até a jogabilidade dele já considerou ali agora aqui eles pegam um pouco mais atribua aqui esse aqui é só tudo se faz, tem que ser truaia a jogada aqui eles pegam uma barata aqui eles pegam um novo過來 aqui eles pegam a jogada Bom, essa parte aqui é o armazém. Você pode usar para guardar certos tipos de itens. Alguns itens, por exemplo, que são orgânicos ou poluídos ou coisa do tipo, eles vão produzir gases. Então, é bom você separar eles, tipo fertilizante, por exemplo. Então, nessa área aqui, pelo menos, eu vou colocar só coisas que não polêmio, pelo menos, que não geram esse gás. Tá bom. Aí dá para você vir aqui, copiar configuração e passar nos outros. Vamos ver com quem a gente está de oxigênio. De germes a gente está mais ou menos. Tá de oxigênio, oxigênio... Ah, sobre as salas, ó. Já formou as salas, né? Olha aí. E oxigênio... Mas não é de oxigênio. Olha, tem bastante lugar com dióxido de carbono. Isso é horrível, tá? Eles estão sufocando um lugar que tem ar. Tem bastante ar. Para vocês verem como é bizarro isso. E assim, uma das coisas que a gente vai fazer para resolver é fazer uma pesquisa. Vou ver aqui na área de pesquisa, uma das coisas boas para tirar dióxido de carbono, pelo menos no começo, é... de forma bem amadora, mas ainda é legalzinho até. Eu usei bastante. E ele também produz oxigênio, é... é jardim de algas. Todas, no geral, né? Elas filtram dióxido de carbono. É... Outro jeito que tem... É um produtor de oxigênio e tem também uma outra coisa que é bom você fazer, que são os blocos. É... que deixam passar oxigênio. Então, o dióxido de carbono não vai ficar preso no lugar. Ele não vai fazer aquele montante ali num lugar específico, tá? Vamos lá. Não obstrui fluxo de líquido ou de gases. Era um bom propósito já depois, mas vamos fazer isso aqui primeiro que ele já vai ajudar a gente. Pega aquele jardim de água que... Qual o problema dele? Ele vai precisar de água, né? Aí já temos um pequeno problema. Tá, como eu já defini os armazéns, vou começar a guardar aqui de vez em quando. Isso aqui já começou a pesquisar. Comida ainda não estou fazendo. Acho que eu não vou fazer por enquanto. Tem bastante. Quando chegar uns 10 mil eu começo a fazer. Comidas iniciais são bem grotescas, tipo barra de lama. Barra de rango, tofu. Depois vai passando o tempo que você vai conseguir fazer churrasco, fazendo outras coisas, tá? Vamos lá. Beleza, vamos comer, uma pesquisa já foi feita, uma pesquisa de água já foi feita, até que continuando daria para fazer algumas talas de jantar, fazer uns bloquinhos para colocar planta e tal, mas aqui a gente já conseguiu fazer caixa de refeição, jardineira, e composteira, aqui a gente consegue transformar a terra poluída em outros compostáveis em terra, poluída, tudo poluído, dióxido de carbono, tudo coisa ruim que você consegue depois transformar, aqui só para ter uma noção, essas aqui são as evoluções que tem no game, eu não lembro se ele aparece todas de primeira ou se depois vai liberando mais, eu acho que já aparecem todas, mas assim, tem bastante coisa para você pesquisar, em várias áreas diferentes, diferentes né, e aqui, o que eu quero fazer, é aquele bloco, bloco vazado em si, também dá para fazer tubulação de várias coisas, tá, esse aqui, se eu construir o fluxo de gás, é esse aqui que eu quero, então aqui, eu já mandei ele pesquisar algo mais avançado né, ele vai pesquisar dois níveis ali seguidos né, o que vai acontecendo né, a gente vai estar produzindo oxigênio usando esse difusor de oxigênio, o que que ele faz, ele gasta alga para fazer isso, então assim, a alga não é infinita, então assim, é de algum momento ele vai acabar e você vai se ferrar ali né, e quando isso ocorrer, você não vai conseguir produzir oxigênio dessa forma, mas tem outras formas de você produzir oxigênio, usando água, usando água, usando outras coisas, tá, outros recursos também que são finitos, será que eles construíssem essa parte aqui logo, deixa eu ver o que foi liberado, é o jardim de algas, algas, tem outras coisas que daria para fazer o que eu estou pensando aqui, mas se você colocar por exemplo um jardim de algas nesse lugar onde tem de óxido de carbono, ele já vai ajudar a eliminar o de óxido de carbono daquele lugar, não é legal você ficar distribuindo esses jardins em vários lugares tá, isso aqui é algo que eu vou fazer de forma meio que temporária, simplesmente para tirar esses dióxidos de carbono aqui, assim, esse jardim de algas tem que ser mantido, tem que ser regado, tem que ser colocado em fertilizante e tal, o ideal é você extrair o dióxido de carbono, olha para você ver como que o jogo ele fica, começa a ficar complexo, mas ao mesmo tempo ele é bacana tá, você tem que extrair o dióxido, o ideal é você extrair o dióxido de carbono, usando uma bomba, filtrando ela, jogando um ar para um lado, o dióxido de carbono para o outro, e o dióxido de carbono você joga num lugar específico, aí você, dentro desse lugar específico você tem alguma coisa que filtre, aí essa coisa que filtre, pode ser a alga também, ou pode ser outras coisas mais avançadas que você vai ter mais para frente, mas assim não é legal você ficar distribuindo esses recursos por aí né, bom, esses aqui também podem evoluir, pesquisa avançada, força melhorada, esse aqui que está fazendo as pesquisas, então já vou melhorar a pesquisa dele, aí já vou mandar ele colocar o chapéu, também vou colocar o chapéu no outro, um dos meus duplicantes morreram, porque ele sumiu daqui, eu não percebi ele morreu em algum canto, fica de chance né, está distraído aqui, esse aqui, desviu né, se alguém morrer eu não vi, ah, olha só, tudo, tá, esse aqui pode acontecer direto tá, ainda mais porque a gente está acelerando o tempo, às vezes por algum motivo eles, eu já estava até pensando em construir uma escada aqui, mas, por algum motivo às vezes eles vão lá, tropeçam de um lugar e não conseguem sair, e vai ter um aviso falando que alguém está morrendo, só que, é, às vezes você não percebe, aconteceu aqui agora, tem problema um duplicante morrer? não, o maior problema é o corpo em si né, você tem que tirar de onde ele está, colocar para outro lugar, mas, no geral vai diminuir, basicamente vai diminuir a moral dos duplicantes, e também se ele tiver, né, bastante treinado, vai ser um atraso que você vai ter né, com o cemitério ali em cima, bom, mas quando vier um, novo duplicante lá, já consigo escolher, só consigo alguns recursos novos também, normalmente eu fui pular aqui, caiu, não vi, ele morreu, não sei se vocês viram também, provavelmente vocês devem ter visto né, vocês podem ver, certas coisas no jogo, não vão evoluindo tão rápido, simplesmente pelo fato, que você tem muita coisa para fazer, só estão vendo aqui, que Paulo está pesquisando, o outro está, é, colocando energia, e o outro está, está colocando jardim de alga ali, aqui, então assim, em determinado momento, você vai se sentir meio que atrasado, nesse sentido tá, é, então, precisa de mais duplicantes, e umas outras coisas, não consegue atacar, ação alérgica ao aroma floral, bônus de moral por decoração, atividade aumentada, 9 de força, imune à infecção alimentar, cara, isso aqui é boa escavação, vou pegar ele, cara, aqui é o escavador, cadê que o escavoalha, é ele, então assim, tem várias coisas para ser feitas, o que ele vai priorizar, priorizar a escavação, olha a velocidade, que ele escava, estava muito rápido, agora, acho que ele está sem fome, eles conversam, dá para você fazer umas mesas de jantar para eles também, dá para fazer uns bebedouros, bastantes coisas interessantes, o que eu quero fazer, é escolher um local aqui, para a gente fazer nosso jardim de algas, e fazer algum posteiro, e fazer outras coisas, é o lugar onde vai estar todas as desgraças, ok, aqui já tem bomba de gás, a saída de gás, e tal, dá para também fazer uma área médica, por enquanto, não é tão necessário, porque não tem ninguém morrendo, mas, vou esperar alguém estar morrendo, para fazer a área médica, coitado do trator, o trator morreu, estava dando destino esses nomes, mas, está tomando um belo nome, higienizando, tal, isso aqui é um trabalho meio que diário, que eles vão fazer, você pode também colocar para certas pessoas específicas, só fazendo essa limpeza, não todo mundo vai fazer limpeza, coloquei o jardim de algas aqui, aqui estava cheio, de dióxido de carbono, vai ver que, aos poucos, ele vai começar a diminuir, aqui ele está meio que variando, mas, ao pouco, ele vai começar a diminuir, e esse jardim de algas, ele também vai produzir, oxigênio, então, ele vai tirando um pouquinho, do dióxido de carbono, e tal, aqui em cima, já vê que não tem oxigênio nenhum, então, depois do que é legal, a gente substituir alguns desses blocos aqui, por blocos, de ar, né, passear, por exemplo, aqui, é, mas, não tem esses, não tem esses lugares, que não tem, não tem, bem menos, nada de metal, o ar fica preso, tanto o oxigênio, quanto os outros gases, também não fica preso, eles não estão, então, eu acho que eles estavam presos aqui, eles estavam presos aqui, mas, eles poderiam morrer, aqui está sem oxigênio, e tal, ó, tá levando um corpo, ó, o corpo do trator, vai lá, ela vai chorar um pouquinho, bem bacana, né, aqui eles estavam entrando debaixo d'água, eles perdem vida, né, por causa, né, por causa de baixo d'água, por muito tempo, o que eu quero fazer aqui, eu quero fazer aqui, eu quero fazer um depósito de líquido poluído, e em cima eu vou, e esse líquido poluído, o que vai acontecer? ele vai produzir, é, gás poluído, né, para mim, livrar dele, eu consigo usar, diversas coisas também, a alga e outras coisas, só que também, é, filtra, usar areia para filtrar gás poluído, do ar, reduzindo a propagação de germes, eu vou, é só para, para ar, ar poluído, é, ai, 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 Bom, ele está encontrando várias plantas Enquanto a gente está explorando aqui Destruindo as coisas Minha quantidade de comida não está diminuindo A tendência é começar diminuindo Quando eu parar de encontrar Aqui já tem oxigênio pulido para caramba Então assim Se tem uma fonte de água eu não posso deixar cair lá Então eu não vou conseguir arrebentar aqui Só que Não tem o que eu preciso O que eu vou fazer? Agora eu vou deixar o pôster ali Todos eles acabam consumindo Dóxido de carbono De certa forma Não tem o que eu vou colocar Deixa eu fazer isso aqui melhor Eu vou deixar o pôster aqui Eu vou deixar o pôster aqui esse líquido que a gente pegou tipo água poluída aqui que é urina tal e outras coisas a gente vai despejando tudo aqui tem metal olha não construí a escada aqui ó isso aqui é extremamente perigoso e é outro que poderia vir para a vaga tem que ter outro ali né eu acho que estão vindo pegar material aqui dentro para vocês terem ideia que eles tem um vídeo que eles tem que encontrar aqui são eles aqui estão aqui muita gente que fazia que eles não�en aqui é um aqui é um aqui é o mesmo já começamos a descer com a água aqui, só que eu acho que não vai ter espaço, vou ter que arrebentar aqui logo essa aqui já começou a ficar doente sopado e portemia deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma área médica logo uma sala de jantar vou terminar essa arte aqui, vamos acabar colocando água para tudo que quer que vamos lá vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.